Olá, muito bom dia. Hoje é dia 3 de novembro de 2022. Eu sou Pedro Esqueira, tudo bem com você? Vamos ao Evangelho do dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos, nesse dia de hoje, entregar os nossos amigos e familiares, especialmente aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que não creem, aqueles que acham que a vida espiritual é uma perda de tempo, até aqueles que acham que Deus não existe. Nós queremos entregá-los especialmente para quê? Para que o Espírito Santo do Senhor venha sobre eles, transformando, abrindo seus olhos, seus ouvidos, seus corações, suas mentes. Transforma cada um deles, Senhor, para que eles possam se converter. Por quê? Porque na sua palavra, no seu Evangelho está escrito que Deus se alegra muitíssimo quando um pecador se converte, mesmo que seja um só. Então, que esse pecador seja um membro da minha família, um amigo meu. Diga para Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezamos com nossos anjos da guarda e a convocação nos fazemos por essa oração aqui, tá bem? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, cobrindo-os com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste. Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Miguel, arcanjo e toda a milícia celeste. E sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Amém. 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 Abra, por favor, o seu Evangelho em Lucas 15, versículos 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus os contou esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria. Chegando a casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada e varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Veja, certa vez eu fui muito criticado, ao longo dos anos, porque algumas pessoas que se julgam mais santas que as outras, digamos assim, você entende o significado, você conhece esse tipo de pessoa. Criticava a minha reunião presencial do terço, porque lá iam pessoas que não eram da igreja católica. E aí me perguntavam, como é que você recebe essa gente aqui? E eu perguntava de volta, eles estão atrapalhando a oração de vocês? Falaram alguma coisa? Não, não, eles ficam calados. Eles estão calados fazendo o que? Estão calados rezando. Pois é. E eu citava para essas pessoas que me julgavam, e que me julgam, tem ainda aí, alguns, exatamente essa parábola aqui. Deus quer que você esteja aberto a convidar a conversão. A convidar a conversão. Não é obrigar ninguém, não é sair pregando de forma agressiva e acusando para os outros. A convidar a conversão é convidar a conversão pessoas que estão afastadas de mim. Na minha opinião, no meu caso, melhor dizendo, nada melhor do que o terço. O terço é uma oração super simples. E ali reunidos, todos nós irmãos, em oração do terço, as pessoas sempre. Você que já foi ao meu terço. Presencial. Eu peço que você coloque seu comentário aqui no vídeo. Coloque seu comentário da sua experiência. Se você não sente diferente a presença de Deus na sua vida, por favor. Para que os outros possam ver que não sou eu que estou dizendo. É uma coisa comum a nós. Mesmo porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio de vocês. Foi a promessa de Jesus e ele cumpre essa promessa. Então note, Jesus foi criticado porque ia, aceitava o convite de fariseus e pecadores. Estava na mesa com eles. Mas por quê? Porque ele queria levar a sua palavra a essas pessoas. Ele queria dar uma oportunidade de conversão a essas pessoas. Ele não estava ali obrigando ninguém. Da mesma forma que nós que somos verdadeiramente servos de Deus, estamos no serviço do Pai, nós convidamos as pessoas para estarem conosco. Eu realmente não olho para qual eu credo, eu não olho para saber que religião, eu não olho para saber que raça, que sexo, que cor tem a pessoa, nada disso. Eu não fico olhando para saber se a pessoa é ateia ou não é. Eu convido. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria assim, na maioria esmagadora das vezes, essas pessoas vão lá e muitas se convertem. Não por minha causa, mas porque se sentem acolhidas por Deus. Nós damos essa oportunidade para que Deus atraia essas pessoas. Mas se nós julgamos que apenas os católicos, apostólicos, romanos, aqueles bem tradicionais, aqueles que são fechados, não queremos convívio com mais ninguém, só com católicos, esses aí vão converter quem? Não. Eles pregam para quem já está convertido. Ora, meu amigo, a tarefa é muito fácil, né? Pregar para quem já está convertido. Será que é isso que Deus espera de nós? Deus quer que nós estejamos com aqueles que estão convertidos, porque são eles que vão se alegrar conosco quando uma alma se converte. Eles, os convertidos, são os amigos e vizinhos daqueles que estão aqui, daquele que achou a ovelha, daquela que achou a moeda. Entenderam? Então, claro que são importantes para nos alegrarmos com os anjos de Deus, como diz a palavra, e com os nossos irmãos convertidos. Mas, se não há essa evangelização e se não vêm novas almas, nós vamos comemorar com os anjos de Deus? Não. Então, queremos essa festa. Para isso, nós temos que estar disponíveis para Deus nos usar, para a conversão deles. Então, as portas não podem estar fechadas. Você não pode excluir essa gente. Você tem que acolher e mostrar. Ah, mas é o quê? Falando, Pedro? Não. É mostrar com a tua vida, com o que você faz, com a tua alegria. Olha como eu estou bem. Olha como isso me faz bem. Eu também sofro. Claro. Eu passo por obstáculos. Claro. Mas passar com Deus é muito melhor do que estar sozinho aí batendo a cabeça pelo mundo. Entendeu? Então, vamos abrir os nossos corações. Vamos acolher as pessoas. Vamos dar oportunidade para que todos se convertam. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Então, postei aqui para mim, aperta na mãozinha. É importante para que o YouTube saiba que esse vídeo é relevante. E compartilhe esse vídeo especialmente com aqueles que não estão na caminhada de fé que nós estamos. Especialmente com eles. Para que eles vejam que nós estamos abertos para recebê-los com amor, com carinho, com muita alegria. Um forte abraço.